Um levantamento feito pelo Sebrae mostra que o número de pequenos negócios que fabricam produtos derivados de chocolate aumentou durante a pandemia da Covid-19. Segundo a entidade, a abertura de novos negócios na área aumentou 57% em 2021, em comparação com os resultados de 2019. Os dados foram obtidos a partir da CNAE, que é formalizada pelos empreendedores no momento da abertura do negócio. Em relação ao faturamento, a pesquisa mostrou que 42% dos empreendedores venderam mais em 2020, primeiro ano da pandemia em relação a 2019. Neste ano, a Páscoa, que é o melhor momento para as vendas neste setor, será comemorada no dia 17 de abril. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos.